Está no ar, parceirinho, é, irmão. Está no ar mais um Giro de Notícias da Amo Vasco TV. É, parceiro, aquele canal você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe, tá chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia no nosso Vasco da Gama. É, você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal, claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral para o bigode toda vez que você curte e comenta. O YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, está chegando a hora, hein? Está chegando a hora de mais um jogo Vasco e Internacional, São Januário, 7 horas da noite. É, irmão, esquece! Tem que ganhar, irmão, tem que ganhar, tá? Não pode nem pensar, ah, empatezinho. Esquece, irmão, esquece. Tem que ganhar. Para essa partida contra o Internacional, né? O Vasco deve ter aí uma, como posso dizer, um reforço, né? O Internacional está com um problema lá na lateral direita. O Bustos não deve jogar, deve ser um desfalque para o clube de Porto Alegre e aí qualquer desfalque que o Inter tiver, irmão, é bom demais para a gente. Ontem no vídeo da noite eu falei que vai ter um reencontro, né? Do Cudê com o Ramon Dias. Cudê que foi treinado pelo Ramon Dias. Inclusive o Cudê falou, ó, com ele não tem titular absoluto, tal. Vai jogo a jogo, né? Tal. Mas eu falei, irmão, mas na minha opinião, até porque é brincando, porque o Denis falou, pô, o Bigode falou que não tem titular absoluto com o Ramon Dias. E aí depois ele vai dar o time titular? Na minha opinião, o Ramon Dias pode não ter, mas na minha opinião tem... Esquece! Esquece! Para mim, tente me titular hoje, né? E olha que eu gosto do Ivan, mas é Léo Jardim que está bem. O lateral direito de Paulo Henrique ganhou essa posição. A Zague é o único que a gente fica meio assim, né? O Léo não foi legal contra o Flamengo e o Michael está muito bem. Troca o Léo pelo Michael, né? Para jogar do lado do Medel. E aí, irmão, depois é Pitão na lateral esquerda, meio de campo, esquece! Se também fechou Zé Gabriel, que está jogando muita bola, Paulinho, Praxedes e o Payet, né? Pô, puxa os vídeos do Bigode aí. Quantas vezes o Bigode falou? Bota o Payet pelo meio! Bota o Payet no meio! Bota o Payet no meio! Pô, irmão, botou o Payet no meio! Esquece! Jogou bem pra caramba contra o Flamengo! É ali, ó, centralizado no meio de campo! Na frente, Peck e Verrete vão pra cima dos caras! Faltam 10 joguinhos aí, é, 10 joguinhos onde o Vasco precisa dos 30 pontos, pelo menos de 13, tá? 13 pra não cair pra segunda divisão! Parceiro, o Verrete completou 12 jogos com a camisa do Vasco, tá? Mesmo número do Pedro Raul, 12 jogos! E aí vou passar pra vocês aí uma comparação de números, olha só! Verrete, 12 jogos, 11 como titular, tá? O Pedro Raul foi 9! Verrete, 7 gols, Pedro Raul só 2! É, maluco! Assistência do Pedro Raul, 0! Assistência do Verrete, uma, cara, vou falar de duelos vencidos pelo Alto, 52% pelo Verrete, Pedro Raul 41%, tá, irmão? Pô, esquece, maluco, nem se compara, né? Pô, que mudança boa, né? Sair do Pedro Raul e ir pro Verrete. Olha que eu tava com esperança em cima do Pedro Raul quando ele foi contratado, fiquei todo animado, irmão. Pô, e vou te falar, em janeiro, fiquei animado com a contratação do Ivan, ele não joga. Fiquei animado com a contratação do lateral direito da seleção uruguaia, é horroroso, pumita. Fiquei animado com o Jair, volante do Galo, jogava pra caramba no Galo, no Vasco. Mais ou menos, muito mais pro menos, né? É, irmão, e o Pedro Raul, que era o artilheiro, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro do ano anterior, jogou pra caramba. No Vasco não jogou nada, pô, as contratações de janeiro, irmão, muita decepção, né, cara? Claro, tirando aí o zagueiro Léo e o Lucas Piton, lateral esquerdo, que foram umas gratas surpresas. Parceiro, lembra do Palácios, meio de campo Palácios, chileno, que foi emprestado pro Colo-Colo, já jogou um número X de partidas, aí o Colo-Colo adquiriu 20% dos direitos econômicos dele, e agora ele pode bater outra meta e o Colo-Colo adquirir mais parte, né, mais porcentagem dos direitos econômicos do atleta, tá? E aí o Colo-Colo ficaria com a maior parte. É, tá bem lá, no Vasco não deu certo, né, irmão? Tá bem lá, beleza, que ele tenha muito sucesso e que o Vasco possa aí recuperar o dinheiro investido. Eu fico pensando isso, né, com relação ao Orediano também, parece que, será que o Orediano vai alguma hora, irmão? Será que vai, irmão? Será que vai engrenar? Será que ele é craque mesmo ou é um enganador? Será que é o novo... Lembra, o Vasco já comprou, já contratou uns jogadores assim, Montoya, lembra do Montoya? Chaparro? É, já teve uns caras assim que chegaram, irmão, jogaram nada, vazaram, depois nunca mais ninguém ouviu falar nos caras. Ó, Maracanã, ontem o governo do estado renovou o termo de permissão de uso de Flamengo e Fluminense, tá, renovou até o final do ano, tá, e agora vai ser uma licitação dividida aí, primeiro um ano, depois mais 20 anos. O Vasco vai participar das duas, o Vasco quer administrar o Maracanã, tá, o Vasco tem grandes parceiros, tem a W Torre, que trabalha com Palmeiras lá na Arena do Palmeiras e também a The Legends, que é uma empresa internacional de eventos esportivos, faz eventos esportivos pelo mundo aí, Estados Unidos, é, faz eventos na Europa, é, negócio de louco, irmão, o Vasco tá com essa parceria, parceria muito boa pra tentar aí pegar o Maracanã, né, e administrar, tem concorrência do Flamengo e Fluminense e tem concorrência também do pessoal que administra a, o Mané Garrincha lá em Brasília, esse ano eu fui lá, né, Vasco jogou lá a Copa do Brasil contra o trem do, do Amapá, e ó, gostei, cara, gostei da administração do estádio, tá, se não for pra ficar na mão do Vasco, que fique numa administração de um terceiro, seria melhor, né, cara, do que ficar esse negócio de Flamengo e Fluminense negando do Vasco jogar no Maracanã, aposto que se o Vasco tiver a administração do Maracanã, eu aposto que o Vasco quando, quando o Flamengo ou o Fluminense quiser jogar, o Vasco libera, irmão, o Vasco libera, né, agora eles, vou te cantar a bronca que esses caras têm, irmão, do Vasco, parceiro, né, brincadeira não, cara, bronca não é brincadeira não, não é brincadeira não. Parceiro, ainda, agora, quase chegando aí o jogo com o Internacional e ainda aquela dúvida, quem joga de titular, irmão, Michael ou Léo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo o Vasco TV pra dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu, saudações vascaínas.